Música Sou filha de Portugal, do nordeste transmontano Trajo os montes e alto do Douro, província que tanto amo Paisagens de vida e cor, aquarela natural De um cheiro maravilhoso ao norte Olá a todos, estou aqui hoje com a Paula Pires, ela que esteve presente no programa de hoje Olá Paula, como é que foi voltar outra vez à NPC, visto que ontem teve na SIC? Olá Luís, é muito bom, é sempre muito bom voltar aqui à nossa casa Como disse, ontem estive na SIC, também se passou muito bem Foi um dia espetacular e hoje foi muito bom também É sempre bom voltar à nossa casa Sei que tem aqui um videoclipe novo, certo, ainda não está 100% terminado Mas que pronto, já deu para ver aqui algumas imagens, gostou? Adorei, adorei, é o qual agradeço à NPC Alexandre Faria Que está um trabalho espetacular Não tenho palavras, adorei, adorei, adorei Para quem não viu o programa de hoje, o que é que tem a dizer às pessoas lá em casa para verem? Para verem, para irem à aplicação e verem o programa Todos os dias, não é só isso, todos os dias Ver a NPC todos os dias E agradecer a toda a gente, aquelas que estiveram e aquelas que vão ver depois Para quem quiser acompanhar o seu trabalho, como é que faz? Pode ir às minhas redes sociais A minha página é paulopiresoficial E o Instagram é paulopires E encontro lá todos os meus contactos e estudo aquilo que eu faço Sei que acabado disto vai ir para a França, certo? É isso mesmo, com muita pena Bom, tenho lá a minha família Isso é o que mais me tem na França, não é? Mas bem, com muita pena deixar Portugal E é sempre mesmo assim A vida é mesmo assim É sempre a correr E a vida de artista não é fácil Tem que a gente andar sempre de lado para o outro Mas leva a Vila Flor no coração, certo? Sempre! Sempre! Eu trago a Vila Flor sempre no meu coração Sempre! Pronto, não sei se quer deixar aqui mais algum... Não, me mando beijinhos a todos E obrigada à NPC por me ter recebido hoje também Obrigada, Luís E um beijinho também para aqui para o Pedro Antes que me esqueça Gostou do nosso cenário? Adorei Adorei Adorei, obrigada Obrigada por tudo, obrigada a todos Obrigado a nós Pronto, já sabe O Alexandre acompanha de segunda à sexta-feira Das 10h ao meio-dia Portanto, a melhor companhia é connosco logo de manhã Com a imagem de Pedro Santos Luís Martins na reportagem NPC Produções Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!